Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o Sogui aqui, rumo à construção do mapa verso, estamos na semana 12, aula 9, e agora então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os desenvolvimentos da aula anterior, se você não assistiu a aula anterior vai aparecer um card aqui em cima, e esses desenvolvimentos a gente vai utilizar para calcular uma informação importante, para construir o nosso modelo matemático, para auxiliar na coordenação, na escolha de estratégias de transporte na nossa cadeia logística da soja. Então, lembrando que na descrição do vídeo tem um notebook com código, com tudo livre, gratuito, para você acessar, para você testar, enfim, e é em cima desse código livre, gratuito, que a gente está usando aí as nossas aulas, né? Então, você pode e deve testar, usar, fazer testes em cima disso que a gente está criando. E aí, uma coisa importante, pessoal, para essa aula, é a gente entender que depois que a gente criou na aula passada três tabelas, uma tabela relativa à geolocalização dos municípios produtores de soja, uma tabela relativa à geolocalização dos potenciais locais para abertura de hubs, e uma tabela com a geolocalização dos portos, por onde vão escoar essa soja para exportação, dadas essas tabelas, eu preciso calcular, para aplicar o modelo de transporte, a distância entre esses pontos, entre os municípios produtores e os hubs, para concentração, para a distribuição, né? Consolidação e distribuição da soja, e desses hubs até os portos. Então, para calcular as matrizes de distâncias que vão ser aplicadas no modelo matemático de transbordo, eu vou precisar usar uma função, e eu vou falar um pouquinho dela aí, a gente vai ver o código, como é que é feito e tal, tá? Então, vamos ao código, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, então, nosso notebook, como eu já havia comentado. Lembrando, não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Comente também se você está gostando dessas aulas, que você está te acrescentando, enfim, se você está podendo usar isso no seu portfólio de projetos, para a gente ter uma ideia aí, e isso ficar registrado também dentro do YouTube, e a gente poder sempre melhorar o conteúdo do canal, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Isso aqui eu estou pegando, pessoal, essa coisa da matriz de cálculo da distância via função Haversign, tá? E o que vem a ser essa função Haversign? Eu peguei esse artigo aqui, muito bacana, tá certo? Que ele calcula a distância entre duas geolocalizações em Python. Então, na verdade, ele vai falar aqui, pessoal, que você tem uma fórmula, imagina que você tem dois pontos no globo, né? No globo terrestre, e você precisa calcular a distância. Então, para você calcular a distância entre esses dois pontos, você tem que fazer uso dessa fórmula aqui, tá? Inclusive, ele estreou aqui do Wikipedia, do Wikipedia Haversign Fórmula, tá? E aí, o que acontece? Bom, você poderia pegar e fazer a conta, enfim, então, você precisaria de uma série de informações e tudo, só que o que a gente tem é latitude e longitude, ok? Ok, então, ao invés de você pegar e pensar, nossa, agora eu vou ter que me preocupar com os detalhes de cálculo disso, já tem um pacote aqui, que o pessoal da comunidade Python já fez, que é o pacote Haversign. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa botar exclamação, pip install, Haversign, depois você vai importar ali o módulo Haversign com o apelido de HS, e se você fornecer a localização, primeira localidade, latitude e longitude, então, você fornece a latitude e a longitude da primeira localidade, e depois você fornece a latitude e a longitude da segunda, do segundo ponto, da segunda localidade, e aí você faz HS.Hversign, localidade 1, localidade 2, e ele vai calcular para você aí a distância entre esses dois pontos, tá? E aí o que acontece? Você vai ter aqui a distância retornada por padrão em quilômetros, você pode mudar para milhas ou metros, e aí você tem aqui como reconfigurar esse pacotinho aqui, tá? Então, é legal aqui porque ele já usa isso aqui dentro de um mapa, né? Ele seleciona alguns pontos dentro de um mapa, vocês podem ver aqui que é o fólio mesmo, calcula a distância usando a Haversign, tá certo? Só que aí tem que ser uma coisa importante que eu tenho que frisar aqui, pessoal, é que ele pega não a distância usando as vias, ok? Ele não usa as vias, ele faz uma linha reta, aspas, que você tem a curvatura do globo para compensar. Então, agora é o seguinte, se você fosse, de fato, usar as estradas, aí você teria um cálculo um pouquinho mais sofisticado, que você teria que calcular todos os possíveis caminhos e pegar o menor caminho, dadas as estradas. Isso é outra conversa. Vai ter uma outra playlist que eu estou fazendo ali, dá uma playlist de pesquisa operacional, que eu vou citar ao final dessa série de vídeos dessa semana, na qual eu vou apresentar um pacote que faz esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, então, isso aqui resolve, de certa forma, o nosso problema de cálculo de distância entre duas localidades cuja latitude e longitude eu conheço, cujas latitudes e longitudes eu conheço, tá? Então, aqui, de fato, eu fiz aquele todo processo que está mencionado nesse artigo usando o pip install Haversign. Aqui eu já vou usar o módulo Haversign, tá? E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Eu fiz uma outra funçãozinha. Por quê? Porque, veja o seguinte, na aula anterior, o que eu forneço para vocês? O que a gente obteve, né? Então, só para ilustrar, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com o quanto que é produzido em cada município, né? Em cada município tem o código produção aqui, né? E tenho também a latitude e a longitude, que foi escolhida para representar a produção daquele município, né? Foi meio centralizada naquele ponto, ok? E aí o que acontece, pessoal? Isso aqui, pessoal, na verdade, essa informação, eu tenho que calcular a distância desse ponto, desse município produtor, por exemplo, em relação, vou colocar aqui, ó, aos hubs. Então, se você for na tabela de hubs, eu tenho ali o nome do município, o código IBGE, a latitude e a longitude. Então, para cada linha daquela tabela dos municípios produtores, eu tenho que calcular a distância em relação a todos os demais municípios candidatos a hubs aqui, tá? As cidades candidatas a hubs. E dos municípios candidatos a hubs, eu tenho que calcular a distância em relação aos municípios que são os portos, por onde vai escoar a soja para exportação. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma função na qual eu vou extraindo de cada linha a latitude e a longitude e fazendo o cálculo da distância entre duas tabelas, dois data frames, tá? Então, como é que isso é feito aqui? Eu vou mostrar aqui como é que está a execução. Eu tenho uma tabela cujos pontos aqui são os pontos de origem, que é a final produção, né? Então, são os municípios produtores. Eu vou pegar somente os dados das colunas de latitude e longitude desta tabela. É assim que eu estou extraindo os dados dessas duas colunas e coloco em origem. E aqui eu vou pegar a tabela de hubs, vou pegar somente as colunas de latitude e longitude e vou colocar essa informação numa outra tabelinha aqui, destino. Então, tem a tabela de origem e destino com as informações de latitude e longitude. Ok? Legal. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar, vou aplicar esta função distância que eu vou explicar agora para esta parte da tabela com os dados de latitude e longitude dos locais de origem para os locais de destino. Isso vai me retornar uma lista de listas com as distâncias entre as localidades. Então, só para você ver, vai ficar assim. Por exemplo, distância da primeira origem, o primeiro município de produtor em relação a todos os candidatos a hub. Está aqui, estão as distâncias aqui. Isso vai ser feito para todos os municípios produtores. Então, cada município produtor vai virar uma linha com as distâncias em relação aos municípios candidatos a hub. Certo? Muito bem. E aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho, então, a distância. Então, aqui começa essa lista de listas vazia. Aí tem um primeiro laço que ele vai percorrer todas as informações de latitude e longitude que estão contidas nessa variável origem, nesse data frame origem. Aqui é uma variável auxiliar, uma lista auxiliar vazia. E aí, o que você faz? Para cada município de origem, você pega todos os municípios de destino, os hubs de destino, e aí você aplica o que? Dist, eu calculo a distância, HS, revers, sign. Aí você pega origem e pega todas as colunas para aquele município, né? Daquele município de origem e pega todas as colunas, que é latitude e longitude, daquela tabela de destino, né? Para aquele município de destino. Ele vai calcular a distância, você vai guardar essa informação. Então, isso aqui vai te dar uma lista com vários valores de distância, você adiciona depois essa lista e vocês veem que vira uma lista de listas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui terminou. Aí ele separa, ele tem uma segunda lista, que é a segunda, é o segundo município de origem, e aí ele vai adicionando várias listas. Isso aqui é tremendamente ruim de enxergar. E o que a gente fez? Para a gente visualizar melhor essas informações, né? Eu criei aqui, eu fiz um import Pandas, SPD, né? Então, eu importei o módulo Pandas. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa informação, que é uma lista de listas, e transformei em um data frame, em uma tabela de dados. Só que essa tabela de dados, eu chamei de DFD, né? E aí o que eu fiz aqui? Eu quero visualizar isso aqui. Eu botei um DFD, em vez de só mostrar a tabela de dados, eu vou usar um style, background gradient, cmap, um mapa de cores, red, yellow, and green. E aí deu isso aqui, que ficou maravilhoso, né? Então você, por exemplo, aqui nessa linha, tem a distância entre o município produtor zero, de índice zero, a o município candidato a hub zero. Então, cuidado, não é de um município de origem a outro, é de um município de origem aos municípios candidatos a hub. Na linha você tem um município de origem, na coluna você tem município destino, de hub, tá certo? E aí ficou bacana, ficou bonitinho, né? Você consegue ver padrões aqui interessantes, tá? Muito bem. E aí você tem que tomar cuidado, porque tem alguns pontos aqui que são zero, porque significa o seguinte, que é o município, você está mandando o município para o próprio município, a distância é zero, né? Tá? Então, veja que tem alguns municípios que são candidatos a hub, que são municípios produtores também, por isso que dá zero ali. Tá? Agora aqui, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, eu tenho que calcular a matriz de distância entre hubs e portos. Então, eu faço o mesmo processo, só que o que vai mudar? O que é essencialmente diferente aqui? Eu chamei de D2, tá? Em vez de D, eu chamei de D2, então isso aqui mudou, né? E aqui a origem, o que é agora? São os hubs, é a tabela de hubs, que eu pego latitude e longitude, e a tabela de portos, que eu pego a latitude e longitude. O resto do procedimento é essencialmente o mesmo. Então, eu obtenho aqui uma segunda matriz de distâncias, e eu obtenho aqui essa tabela, que já ficou até mais amigável, mais fácil de visualizar, né? De forma completa. Tá aqui, tá dado aqui, tá? Bom, com isso, então, pessoal, a gente já conseguiu duas informações importantes, que são as duas matrizes de distância entre os nossos nós da nossa rede, né? De transbordo, e agora falta obter os demais parâmetros que vão nos permitir aplicar o nosso modelo ali de transbordo, que é pra gente, então, conseguir construir um nosso modelo, obter uma solução ótima em termos em termos de alocação de recursos, em termos de minimizar a distância percorrida, pelo menos, né? A gente não colocou custo, porque aí teria que levantar custo pra cada rota, isso demandaria um trabalho mais minucioso, mais detalhado, mas a gente dá as direções aqui em que isso torna-se possível também, né? E vai estar todo esse arcabouço. Mas pra próxima aula, o que a gente vai fazer, pessoal? a gente vai obter os demais parâmetros faltantes pra gente poder aplicar o modelo de transbordo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e até a próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!